Oi, boa tarde. Veja agora alguns assuntos que serão mostrados no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, desta sexta-feira, 12 de fevereiro, que começa às seis e meia da noite. Equipe orienta sobre o desbloqueio do cartão Bolsa Escola mais Bolsa Família. Prorrogado o prazo para pagamento do ITVA com desconto no Maranhão. Caçamba roubada no Pará é recuperada na zona rural de Caxias. O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local. Devotos rendem homenagens à Nossa Senhora de Lourdes. Saúde para mim e minha família toda. Mutirão contra a Aedes aegypti será realizado neste sábado no bairro Seriemma. A intensificação das ações de combate ao Aedes aegypti. Prefeitura vai realizar Carnaval do Lava Pratos no Balneário Veneza. Daqui a pouco no NC2, que começa às seis e meia da noite, na TV Sinal Verde, canal 11. Até lá!